Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, eu estou aqui na diretoria da escola, eu vim parar aqui na diretoria da escola, mas eu preciso fugir de alguma forma E se vocês estão curiosos para ver o velhote fugindo da diretoria, deixa logo um like Galera, eu vou propor um desafio para vocês, like com a ponta do nariz Vamos ver quem vai conseguir aí, então eu vou contar até 5, quem conseguir comenta nos comentários nariz Só vale deixar o like até eu contar até 5, ok? Então vamos lá, bora ver quem vai conseguir 1, 2, 3, 4, 5, parou! Quem conseguiu, dá o like com a ponta do nariz, comenta aí nos comentários nariz, ok? Vamos lá, quem quiser se inscrever no meu canal de vlogs, primeiro link da descrição é o canal Velhote Vlogs, ok? Então vamos lá, o diretor prendeu alguns alunos aqui, só que a gente tem que fugir daqui, vamos fugir da diretoria Acho que ele está dormindo, ele está ensinando alguma coisa, eu vou sair correndo aqui E agora vamos lá, tenho que sair da diretoria de alguma forma aqui, o que é isso? Por que que esses armários estão inundados? Parece aqueles armários de filme, de filme, né galera? Que tem, a gente guarda as coisas e tal, na minha escola nunca teve esses armários aí, né? De vocês já tiveram? Eu sempre quis que tivesse para eu poder guardar livros e não ter que colocar na mochila, né? Porque às vezes pesava muito livro e tal Mas vamos que vamos, vamos passando por aqui agora Nossa, o que que é isso? Eu estava na diretoria e do nada eu já estou aqui na quadra de basquete Vamos que vamos, não pode tocar aqui nas bolas de basquete Ih, alguém perdeu ali Vamos lá, ixi, o que foi isso? Eu nem toquei na bola de basquete Isso é uma armadilha, estão querendo me trolar Peraí, peraí, vamos de novo Tem alguma coisa errada aqui Esse daqui eu nem tinha tocado, vocês lembram? Aqui, agora foi Dessa vez, está tudo certo E aqui, olha essa escola é meio estranha, né? A diretoria e do nada tem isso aqui Como se fosse uma corda bamba aqui para a gente passar e não cair na água Será que o diretor inundou a escola? Será que o diretor inundou a escola? Galera, o diretor da escola de vocês é legal? Pelo menos quando eu estudava na minha escola, os diretores eram legais Não é igual esse daqui do Roblox Que quer prender todos os alunos lá na sala do diretor, não sei porquê E agora eu estou aqui na parte dos lápis gigantes A gente tem que descobrir qual que é o lápis verdadeiro para poder passar Eu sempre chuto no meio, vamos ver se é o amarelo Ah, é o amarelo, agora eu vou no vermelho Nossa, que sorte! Eu vou no amarelo de novo Ah, caí, peraí, então Amarelo, vermelho Vamos ver, descobrir qual que é o outro Amarelo Vermelho Branco Ah, não é branco! Então é o outro da esquerda Eu não... pera Eu comecei tão bem Deu... é... acertei os dois de primeira E do nada agora eu estou caindo direto Então, vermelho Amarelo e agora qual que é? Rosa Ah, não é rosa Então eu vou tentar ali no lápis preto Vamos ver seu lápis preto Bora que daqui a pouco o diretor pode aparecer aí Galera e vai me ver Eu saí enquanto ele... eu acho que ele estava dando aula Só que ele estava dormindo, né? Então eu preciso sair correndo de fininho dessa escola Para fugir da diretora... da diretoria Na verdade, do mal Ixi! Olha isso! As paredes se mexem aqui! Calma, calma, calma Calma, calma, calma Passei Aí aqui Tem outra parede que se mexe Vamos lá, velhote Vamos lá, velhote Vamos lá Opa! E agora a última, a última, a última Vamos lá, vamos lá Uhul! Ixi! A última não Tem mais uma ali Tem mais uma Aqui Então vamos... Passei! Vamos aqui, galera Ver Passamos E... Vamos pra cá Agora Cheguei aonde? Não é biblioteca Nossa! Quantos livros será que tem aqui? Deve ter mais de mil É tipo um labirinto Ixi! Não pode tocar nas estantes desses livros Esses livros estão malucos Não pode tocar de jeito nenhum Apesar de eu gostar de ler, galera Eu não vou poder alugar um livro hoje Porque essa biblioteca está maluca Vamos lá Passando aqui Do... Desse labirinto De livros Vamos lá Muito cuidado Tantararã Biblioteca maluca Vamos passando Fugindo do diretor Da diretoria Porque eu fui parar na diretoria Sem motivo Eu não fiz nada na sala de aula, galera Não sei por que eu fui pra lá Então vamos que vamos Ixi! Agora... Ali 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 O finalzinho Aê! Tchau! Biblioteca maluca Eu consegui passar Vamos que vamos Agora o próximo O que é isso? Como assim? O que é isso? Como é que eu vou passar aqui nesse... Ah! Olha isso! Eu pensei que tava muito alto pra pular Eu comecei assim Como é que eu vou passar nisso aqui Nesses armários que são quase dois do meu tamanho? Olha isso! Quase dois metros Mas eu consigo pular Eu sou bastante habilidoso em pular Ixi! E agora? O que é? Nossa! Eu cheguei agora no laboratório de química E um monte de poção De poção não De experimentos químicos Estão jogados no chão Eu não posso tocar Porque senão eu não sei o que pode acontecer Vai que explode, né? Então eu não posso Laboratório de ciências, né? De química, de ciências, sei lá Passei Vamos lá, vamos lá Ixi! Mais um chão rachado Galera, vocês viram que essa escola aqui É toda maluca Do nada o diretor tava lá Dormindo aí do nada Tá tudo quebrado Será que ele não sabe o que tá acontecendo nessa escola, não? Ou será que foi ele mesmo que fez isso na escola? Eu não sei Aposto que todo mundo tá de férias E eu tô aqui, né? Eu queria estar em casa dormindo Mas como eu não posso Então eu vou Tem duas portas aqui Vou pra cá Não é essa É essa Sempre eu vou na errada E agora o que que é isso? É tipo Toda vez que eu vejo alguma coisa verde, galera Eu penso que é slime, né? Mas isso não é slime Isso aqui tá parecendo alguma coisa ácida Ou radioativa Não sei o que que é isso Ixi Olha isso Parece aqueles mísseis Mas são lápis Lápis gigantes Então vamos lá Quando passar Passam por aqui Aí depois passa de novo Peraí, peraí Passei Aí de novo ele vai voltar Opa Ah não Ah não Não, 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 não Velhote O que que você fez? Era pra ter ido certo Peraí Peraí Fica bem aqui na pontinha Vai Vai Ok Passando Passando Lápis Caderno Papel Passei Tchau Tchau lápis Galera Galera Eu tô achando que no fundo Ixi Que foi isso? Eu caí do nada No fundo Essa escola era uma piscina Porque o que que a gente viu de água Que vocês viram? Tem água pra todo lado Isso aqui era uma piscina Era uma piscina Escondida Que Ninguém sabia que isso aqui era uma piscina E tem Ó Agora que tem mais um labirinto de lápis gigantes Isso aqui É uma Sala de Inglês Tá a pergunta aqui Do you speak English? Você fala inglês? Hum Sou Sou Mais ou menos Não muito But I'll try to speak English Ok Passei Quase que Eu não ia passar Bye Pencils Bye Big Pencils Bye Giant Pencils See you later Quem entendeu o que eu falei? See you later Quem estiver assistindo aqui E soubeu o que See you later Comenta aí nos comentários E traduz Vamos ver Nova Opa Opa Mais Olha aí Mais água Vocês estão vendo? Mais água aqui E novamente Eu tenho que fugir Dessa diretoria urgente E Escafei Finalmente Eu fui embora Que emoção Eu já tava com medo dessa escola Né galera Consegui fugir Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau